Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Bolsa Família completou 8 anos e foi ampliado e aprimorado. Com a expansão, o total de famílias atendidas pelo programa chegou a 3 milhões. Sobre esse assunto, eu converso com Luciana Oliveira, diretora substituta do Departamento de Benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Muito obrigada pela sua presença, Luciana. Eu que agradeço. Qual o balanço, vamos tentar fazer um breve balanço desses 8 anos, dos impactos do programa na melhoria de vida da população? Bem, o programa Bolsa Família é um programa que tem sucesso reconhecido mundialmente, né? E para a gente, principalmente, o que tem alcançado junto às famílias que são o nosso público-alvo. A gente tem vários estudos, por exemplo, do IPEA, que de 2003 para cá, mais de 3 milhões de famílias saíram da linha de pobreza. Em 2009, 3 milhões de famílias saíram da linha de pobreza, segundo o IPEA. O impacto na redução da desigualdade social. Da desigualdade social. Também temos um bom impacto na área de educação. Nós temos estudos que revelam que entre crianças de 6 e 15 anos, houve uma redução de 36% entre os beneficiários do programa de evasão escolar. Há também uma queda de evasão escolar de mais de 50% entre os adolescentes, comparando os beneficiários com os não-beneficiários. Que é uma faixa em que a evasão é muito grande. Exatamente. Que é a faixa que o benefício variável jovem atende, que já é uma faixa mais complicada, inclusive, de manter a frequência escolar. Tem impactos na saúde, mortalidade infantil, pré-natal? Mortalidade infantil temos, sim. Nós temos um número em que a mortalidade infantil caiu de 12,5% para 4,8% entre 2003 e 2008. Isso é um impacto também comprovado pelo impacto do Bolsa Família. O pré-natal também é cobrado? Deve ter aumentado também o número de dias? O pré-natal é cobrado, sim. E uma das novidades do programa Bolsa Família, a partir da implantação do Plano Brasil Sem Miséria, é o pagamento de benefício variável estendido também a gestante e a nutriz, que a gente pode falar um pouquinho também. Mas sim, a nutrição, acompanhamento de gestantes e a nutrição é cobrado, sim, como condicionalidade. Então, vamos falar dessa ampliação, com a implantação do programa Brasil Sem Miséria, quais foram as novas medidas, o que mudou? Bem, principalmente, três grandes ganhos nós trouxemos para o programa Bolsa Família, a partir do Plano Brasil Sem Miséria. A possibilidade da ampliação de beneficiários em mais 800 mil famílias. Nós temos um cálculo em que nós temos ainda 800 mil famílias que estão fora do programa e deveriam estar no programa. Até o final de 2013 serão incluídas 800 novas mil. Este ano já incluímos 300 mil. Ainda vamos incluir mais 20 mil este ano e previsto mais 320 mil para o ano de 2012 e o restante para 2013. Uma outra boa novidade também foi a ampliação dos benefícios variáveis na quantidade de três para cinco. Três para cinco filhos? Filhos. Cada família tinha direito a receber até três benefícios variáveis, né? Que são pagos para crianças de 0 a 15 anos e agora gestantes e nutrizes também. Esse número, essa quantidade foi ampliada de três para cinco. Agora, cada família pode receber até cinco benefícios variáveis, incluindo a gestante e a nutriz também, se houver naquela família. Vamos lembrar como é que são esses valores, né? O benefício básico e essas variáveis todas. Sim. O programa Bolsa Família, ele atende uma faixa de extrema pobreza e pobreza. Para a faixa de extrema pobreza, famílias com renda per capita até R$ 70, o valor do benefício básico é R$ 70. Então, até famílias sem filhos podem receber o programa Bolsa Família, se tiverem nessa faixa de renda de extrema pobreza que a gente considera. Pode ser um casal. Pode ser um casal, né? Pode ser uma pessoa só. A gente está incluindo moradores de rua no programa Bolsa Família, é um esforço muito grande, são pessoas que estão sozinhas, né? Elas podem ser beneficiárias do programa Bolsa Família. Então, elas recebem um benefício básico no valor de R$ 70. A partir daí, elas podem receber também, até o limite de R$ 140, que é o nosso público, até cinco benefícios variáveis por crianças de zero a 15 anos, gestantes e nutrizes. No limite de cinco, elas recebem. No limite de nutrizes é que é novidade agora, né? É novidade agora e também ampliação de três para cinco, que só éramos até o limite de três que as famílias recebiam, né? E o valor máximo por família, então, sobe para quanto? Ele era de... Era R$ 240 e poucos. R$ 40 e poucos, o valor máximo agora é R$ 306, porque tem também o benefício variável ao jovem, o BVJ. A família pode receber, no máximo, até dois, o valor dele é de R$ 38 e é destinado para famílias que contêm adolescentes de 16 e 17 anos, até o limite de 18 ele continua recebendo, baseado nas condicionalidades, cumprimento de educação, enfim. Tudo como a legislação faz a previsão. E quanto que já foi investido nesses oito anos? Olha, o Bolsa Família já investiu nesses oito anos cerca de 75, 76 bilhões de reais, né? Existe um estudo bem interessante que comprova que para cada R$ 1 gasto no programa Bolsa Família, R$ 1,44 retornam ao PIB. Então, desses 76 bilhões de investimentos que o Bolsa Família já fez ao longo desses anos, mais de R$ 100 bilhões já retornaram para o PIB do Brasil. Tem um impacto na economia, nas cidades. Tem um impacto na economia local. Muitas cidades, não são poucas as cidades, que o valor, total do valor recebido pelo programa Bolsa Família naquela localidade, às vezes é superior ao PIB do município, né? Então, assim... As pessoas começam a consumir. É um impacto grande que tem na economia local. Isso é comprovado. Os municípios falam muito disso. As coordenações estaduais têm falado muito isso para a gente, da importância que aquele dinheiro pago àquele conjunto de famílias daquele município, que ele faz pela economia local daquele município, que é um impacto muito grande mesmo, né? O valor para as gestantes, qual vai ser? É exatamente o mesmo valor do variável. É um variável como o outro. O variável, R$ 32,00 é o valor. E nutrizes também? Nutrizes também. A gestante... Esse nutriz pode não estar com a mãe? Sim. O benefício da nutriz, como é que a gente identifica, né? O benefício da nutriz, a gente identifica pelo NIS da criança que foi a recém-nascida. Ou seja, insere aquela criança no cadastro único, ela passa a receber aquela família que aquela criança está, passa a receber um benefício de nutriz que tem uma validade de seis parcelas, que é para garantir a nutrição daquela criança por no mínimo seis meses, que é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda para alimentação básica, preferencialmente a alimentação exclusiva para as crianças, né? E aí depois, por exemplo, se a família continua com a criança, ela só vai ter direito quando a criança estiver em idade escolar? Ela tem... Ah, essa mesma criança, ela pode gerar numa família um benefício de nutriz e também um benefício variável. Basta que tenha um limite de variáveis naquela família, que é até cinco, para que ela possa receber. Então, imagine uma família que se iniciou agora e vai participar do programa Bolsa Família. Uma moça, um rapaz que está gestante e vai receber o benefício da gestante por até nove parcelas e ela tem esse neném. Então, assim que ela registra essa criança no cadastro único, essa criança gera para aquela família um benefício variável, porque ele já é para crianças de zero a 15 anos e também um benefício nutriz por seis parcelas pelo nascimento daquela criança que ocorreu. E essa novidade agora do retorno garantido, como é que é? O retorno garantido, ele visa dar uma segurança para as famílias que podem ter uma melhoria de renda e às vezes ficam receosos de informar a sua renda atual em razão de um emprego novo que conseguiu, de uma renda nova que conseguiu ao gestor municipal e tem medo de que ela seja excluída do programa, porque o programa é para um limite de renda per capita por família de até 140 reais. Então, como é que funciona o retorno garantido? A família voluntariamente procura o gestor municipal, informa ele a sua alteração de renda, pede para ele o seu desligamento voluntário do programa e num prazo de até 36 meses, essa família a qualquer momento nesse prazo pode voltar ao gestor municipal e pedir para ele a inserção dela no programa novamente. Ela não volta para a fila, ela não concorre com as outras famílias que possam estar aguardando naquele município. O ato dela ter feito o pedido de desligamento voluntário. Ela volta imediatamente após 36 meses? Não, até 36 meses a qualquer momento no mês seguinte que ela pedir o desligamento voluntário. Se ela necessitar do programa de novo, ela pode pedir o retorno. O prazo que ela tem de garantia é de 36 meses. Ela tem a garantia, em 36 meses ela tem a garantia de que a qualquer momento quando ela procurar, ela volta para o programa. Ela pode ter conseguido um emprego e de repente ter perdido esse emprego dois meses depois e aí ela retorna imediatamente ao programa. Existe um indicativo de que as famílias que são atendidas pelo Bolsa Família, na verdade as famílias de baixa renda, que o Bolsa Família também atende, tem uma volatilidade de renda muito alta. São famílias que se empregam, mas se desempregam muito facilmente. Elas entram no mercado de trabalho e saem dois, três meses depois do mercado de trabalho. Então, gerava uma certa insegurança para as famílias que conseguiam o emprego de informar essa nova renda, de informar essa nova situação de emprego para o gestor do cadastro único, o gestor do Bolsa, porque aquilo podia culminar com a saída dela do programa. Então, o retorno garantido é justamente para isso. A família pode ir lá, pedir voluntariamente o seu desligamento e dentro de 36 meses ela tem a garantia pelo programa de que a qualquer momento dentro desse prazo, ela pode pedir e ela volta para o programa sem problema nenhum. Nesses oito anos, quantas pessoas já saíram do programa? Desde 2003, nós temos cerca de cinco milhões de famílias que já saíram do programa. É por motivos variados. Vários motivos, né? Famílias que deixaram voluntariamente, deixaram por renda, por descumprimento de condicionalidade, às vezes porque a família infelizmente falece, enfim. Tem N motivos diferentes que podem levar ao cancelamento de um benefício. Por renda é aproximadamente quantas pessoas já saíram? Metade, mais ou menos. Dois milhões e meio de famílias, dessas cinco milhões, dois milhões e meio geralmente saem por renda, né? Teve um aumento de renda e aí isso culmina na saída dela do programa. E a qualificação profissional agora também vai se dar mais ênfase a essa questão no Brasil sem miséria, né? O Brasil sem miséria, ele tem uma vértice muito grande na qualificação, eles estão montando um processo muito bom de inclusão produtiva que está sendo colocado já no plano, né? Para o Brasil inteiro. Isso vai ser muito bom para as famílias do Bolsa Família ou para as famílias que não são ainda atendidas pelo Bolsa Família e que estão fora do público do Bolsa Família, justamente pela qualificação profissional que vai propiciar para essa família a possibilidade, na verdade, dela conseguir, né, ali, uma renda e não precisar mais do programa Bolsa Família, né? E houve um aprimoramento, para a gente fechar aí também, nesse acompanhamento das famílias mais vulneráveis, no cumprimento, com dificuldade de cumprirem as condicionalidades? Sim, o Bolsa Família é um programa de renda condicionado, isso significa que a família que recebe o programa Bolsa Família, ela tem que prestar uma contrapartida ao programa, que é hoje frequência escolar de todas as crianças da família de 0 a 15 anos em 85%, de todos os adolescentes da família de 16 e 17 anos em 75% e também vacinação e cumprimento de toda a agenda nutricional das crianças de 0 a 7 anos. Essas são as condicionalidades do programa Bolsa Família. Bem, algumas famílias estão em descumprimento de condicionalidade, são famílias que, por alguma razão, não acessaram serviços básicos, nem de saúde, nem de educação, ou um ou outro, às vezes até os dois. Então, a gente considera essas famílias mais vulneráveis do que as outras famílias que têm a baixa renda, mas estão conseguindo, normalmente, acessar os serviços de educação e de saúde. Então, o que foi pensado no Ministério? Foi criado um sistema de acompanhamento familiar, junto com a Secretaria Nacional de Assistência Social, é operacionalizado pela assistência social do município, geralmente no CRAS, os centros de referência de assistência social e toda vez que uma família do Bolsa Família está em descumprimento e que esse nome chega até o CRAS e que eles verificam que esse descumprimento é, por alguma razão, mais penosa para aquela família, não foi só simplesmente a ausência daquela criança na escola, por exemplo, ela entra num acompanhamento direto pelo CRAS e é suspenso o descumprimento de condicionalidade dela. A repercussão não acontece mais no benefício dela. E, dependendo da oferta que aquele município tem no CRAS, ela pode ter um acompanhamento que for necessário para superar aquela vulnerabilidade específica que impediu que ela cumprisse a educação ou a saúde. Por vezes, acompanhamento educacional, psicológico, enfim. Isso depende do que a família requer e também do que o município consegue oferecer para ela nos serviços que ele tem ali. Muito obrigada, Luciana, pela entrevista. Eu conversei com o Luciano Oliveira, diretora substituta do Departamento de Benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre o aniversário e a ampliação do Bolsa Família. Se você quiser mais informações, acesse www.mds.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto